Começa agora mais uma edição do TV USP Informa e você é o nosso convidado. Tecnologia que faz história. Em uma parceria inédita entre pesquisadores e estudiosos brasileiros, o acervo egípcio do Museu Nacional do Rio de Janeiro agora pode ser conhecido em detalhes, graças ao uso de uma técnica não invasiva de análise e diagnóstico por imagem. A equipe da TV USP foi até o Rio de Janeiro, na sede do museu, para trazer mais detalhes. Confira! Rio de Janeiro, Egito. Egito, Rio de Janeiro. Que ligações podem existir entre a Terra do Cristo Redentor e a das milenares pirâmides? Para começar a desvendar esse mistério, voltamos para São Paulo, mais precisamente ao Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Aqui, vamos conversar com um professor e pesquisador que pode nos explicar o que está acontecendo. Com a palavra, o doutor Antônio Brancalion Júnior. Como egiptólogo, provavelmente um dos únicos do país em plena atividade na área, como o senhor comentou, o senhor é o curador hoje da coleção de Egito do Museu Nacional. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa coleção, a maior da América do Sul na área, para a história, para a cultura e para a própria compreensão do povo brasileiro, da importância que o Egito Antigo tem na concepção da humanidade e da história como nós a conhecemos hoje. O Museu Nacional do Rio de Janeiro possui essa coleção, que é uma coleção fantástica, uma coleção de aproximadamente 200 anos, uma coleção antiga. Ela chegou no Rio de Janeiro em 1826. O destino provável dela era a Argentina. A gente não sabe muito bem a história ou por que ela foi trazida para a Argentina. Ela foi coletada toda no Egito por italianos. Era um grupo de italianos que faziam comércio de antiguidades naquela época. Foi mandada para a Marcélia, no sul da França, e de Marcélia ela veio para cá. Ela parou no Rio e o destino era a Argentina. Se ela chegou a ir para a Argentina ou não, a gente não sabe. O certo é que a pessoa, um italiano chamado Nicolau Fiengo, resolveu vender essa coleção, se livrar dela e voltar para a Europa. E quem resolveu comprar, para a nossa sorte, foi o Dom Pedro I. Muita gente confunde pensando sempre no Dom Pedro II, que era o operador intelectual, vamos dizer assim. Mas foi o Dom Pedro I que comprou, até movido por uma egiptomania da época, criada por Napoleão. Então as cortes europeias estavam se interessando pelo Egito antigo. Dom Pedro I era um fã, vamos dizer assim, de Napoleão, Napoleão Bonaparte. E ele compra essa coleção, talvez também influenciado pela maçonaria. A maçonaria tem uma forte ligação com a simbologia dos antigos egípcios. Dom Pedro era maçom, José Bonifácio, que era uma pessoa muito influente na corte, na época também maçom. Seja qual for o motivo, o Dom Pedro I compra toda a coleção no leilão, ela vai para o Museu Real e depois, com a Proclamação da República, ela passa a ser o Museu Nacional e depois é incorporada à Universidade, ao UFRJ. Ela é uma coleção, como eu disse, muito antiga. Então nós temos objetos no nosso acervo que tem um par, ou um complemento do objeto em grandes coleções, como o Museu do Louvre, o Museu Britânico, o Museu de Turim, porque esse grupo de comerciantes faziam lotes de peças e separavam essas peças e vendiam para museus diferentes. Então às vezes um objeto pertencente, vindo da mesma tumba, era separado, mandado para museus diferentes. Então a gente tem uma relação com esses grandes museus, com essas primeiras coleções egípcias. E ela é não só a maior coleção de antiguidades que a gente tem na América Latina, mas provavelmente ela é a mais antiga. Talvez nenhum museu, nem norte-americano, tenha uma coleção tão antiga quanto a nossa. Inclusive recentemente vocês desenvolveram uma nova pesquisa utilizando tecnologia de ponta na área de escaneamento, modelagem 3D, prototipagem, para conhecer um pouco melhor essa coleção. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Foi constituído no Museu Nacional um laboratório, um dos poucos laboratórios que existem no mundo, voltados para a tecnologia 3D, aplicados à arqueologia e paleontologia. Começou com a paleontologia, com o estudo de fósseis, de dinossauros, e logo a gente aplicou essa tecnologia na coleção egípcia, principalmente, embora seja aplicada em outros objetos arqueológicos. Agora sim, estrada rumo à cidade maravilhosa. Eu e o cinegrafista Fábio Torresan viemos conferir o trabalho coordenado pelo professor Antônio Branca León, junto ao acervo egípcio do museu. O professor Jorge Lopes é docente da PUC do Rio, pesquisador do Instituto Nacional de Tecnologia, e também faz parte desse projeto realizado aqui no Museu Nacional. Ele é especialista nessa técnica de escaneamento e também de prototipagem. Professor, explica para a gente um pouquinho como é que se deu um pouco do histórico desse projeto. Como é que nasceu a ideia de envolver tanta tecnologia em artefatos arqueológicos e que benefício isso traz para o campo da história, para o campo da arqueologia? Bom, esse projeto nós começamos por volta do ano 2000. O professor Sérgio Azevedo foi nos visitar lá no Instituto. Nós tínhamos comprado a primeira impressora 3D do Brasil. E ele, paleontólogo, ficou muito interessado em conhecer essas tecnologias. E aí ele foi lá, foi visitar lá as instalações do Instituto. E depois me convidou para vir aqui. Eu também fiquei muito admirado com o acervo do Museu Nacional, que é fantástico. Aí nós começamos a trabalhar em paleontologia, utilizando essas tecnologias pela primeira vez em paleontologia. Tomografando estruturas, pegando blocos, rochas, com material fóssil dentro, extraindo a imagem 3D para depois ser impresso tridimensionalmente no ambiente externo. E logo depois, conversando com o professor Antônio Brancalion, ele também ficou muito empolgado em utilizar esse mesmo método, essa mesma tecnologia, na coleção egípcia. E aí nós iniciamos uma parceria também com uma clínica médica, junto com o radiologista Yujiro Kurok, que é uma pessoa que sempre apoia nossos projetos. E aí nós começamos a tomografar esse material raro da coleção. Inicialmente, paleontologia, depois a coleção egípcia, depois foi aberto para várias áreas. Então a gente tomografa, extrai a imagem interna, como por exemplo, de um caixão. Você pode visualizar esse corpo, trabalhar esse modelo tridimensional matematicamente e fazer a impressão dele sem ter, se necessário, utilizar uma tecnologia invasiva. Então é tudo não invasivo. Agora a gente também está escaneando várias peças em 3D aqui, com escâneas a laser e luz branca. Nós vamos escanear agora várias das estelas egípcias aqui. E nós utilizamos esses métodos para várias áreas da ciência. Acabamos de lançar um livro onde nós utilizamos isso em medicina, medicina fetal, geologia, biologia, biofísica. Então nós utilizamos esses métodos para várias áreas. Vamos conhecer as instalações do Laboratório de Processamento de Imagem Digital, conhecido aqui pela sigla LAPIDE. Funcionando nas dependências do museu, o laboratório coordena as atividades de exploração não invasiva em torno das peças pesquisadas. Uma dessas pesquisas foi justamente em torno da múmia da cantora sacerdotisa egípcia, Chamuensu, uma peça de 2.800 anos e que é a estrela da coleção egípcia do Museu Nacional. Eu estou aqui com a Simone, ela faz parte da equipe técnica aqui do LAPIDE, vai explicar para a gente um pouquinho como que se deu todo esse processo até que se chegasse àquele pequeno protótipo que nós vimos anteriormente. Simone, explica para a gente um pouquinho como é que aconteceu passo a passo esse processo. Então, a múmia da Chamuensu, ela está no Museu Nacional há muito tempo e é uma múmia que nunca foi aberta. Então, a análise que foi feita nela foi uma análise basicamente não invasiva. A gente utilizou tomografia computadorizada para poder analisar o que estava, no caso, dentro da múmia. Ela foi retirada aqui do Museu Nacional e a gente fez esse exame tomográfico, que resulta numa sucessão de imagens que vão estar em escalas de cinza, onde depois que a gente fez esse exame a gente pode trazer para o laboratório e, enfim, trabalhar essas imagens. Separar tudo o que estava dentro da múmia, que até então não sabíamos como era e o que era. Então, a gente pode separar as faixas da múmia, o esqueleto, separar amuletos, separar algumas coisas que a gente descobriu também bem interessantes, como alguns insetos, casas de insetos que estavam ali dentro. Enfim, separar um por um e, se a gente quiser analisar qualquer uma dessas partes separadas, prototipadas separadas, pode ser feito depois desse processo. Uma das tecnologias que a gente usou como auxiliar, porque nesse tipo de exame de tomografia, nós só temos as imagens em escalas de cinza, imagens internas. Então, uma das características bem interessantes de serem estudadas é a arte, são os hieroglifos que tem no caixão da Chamonha Sul. E uma das técnicas que a gente usa, que vamos estar demonstrando, é o escaneamento de superfície, onde a gente pode escanear simplesmente a superfície do caixão e também pegar todas as imagens que tem ali, escanear com textura, onde a gente vai ter a diferença de gamas, de cores, e vai pegar toda a arte que estava em volta daquele caixão. Cumprida essa parte do escaneamento, qual é a próxima etapa, Simona? Então, em muitas ocasiões, trabalhar apenas com o material que a gente tem em 3D virtual não é suficiente, apesar de ser muito bom. Em muitas ocasiões, a gente procura imprimir as peças, levar para uma máquina de prototipagem, em que a gente pode estar usando toda essa gama de material num estudo. E uma das coisas bem importantes na característica do nosso trabalho é disponibilizar peças para o público. Porque, às vezes, crianças ou até adultos mesmo vão a exposições e não tem a oportunidade de estar um pouquinho mais perto de determinadas peças. Algumas peças são frágeis e nem da coleção saem. Com toda essa possibilidade, por exemplo, a chamo em sul, que ela fica dentro de um caixão de vidro ali por fora, ninguém pode chegar muito perto. Então, a gente pode prototipar as coisas, todos os materiais em tamanho real, no caso a chamo em sul, aqui a gente tem o exemplo dessa máscara funerária. E, se for o caso, a gente pode fazer ela com um tamanho diferente também, reduzido, fazer o protótipo em cores. E esse tipo de material, o público pode tocar, pode pegar, pode ter uma integração maior com o material. No caso, esse gato aqui, que também faz parte da coleção, a gente, além de imprimir o próprio gato, ele está reduzido, ele é um pouco maior. Além de imprimir o próprio gato, a gente pode imprimir o esqueleto. Coisa que você não poderia fazer, ninguém vai desenfaixar essa múmia para ter o esqueleto. Então, a partir desse tipo de técnica, nós temos esse material, que antes não era visto. Em alguns casos, inclusive, é feito um pós-tratamento, você faz um tratamento da imagem antes de mandar para a máquina. Como é que funciona isso? Então, esse é o processo de edição. No caso, essa múmia do gato, ela está toda assim. Então, eu tenho o gato em fachado, posso fazer ele em cores, em qualquer coisa do tipo. E muitas vezes você recebe materiais, principalmente arqueológicos, que diz que é uma coisa, mas não é, porque existia esse tipo de falsificação antigamente, até quando começaram a descobrir esse material de múmia. Então, a gente descobre realmente se realmente tem material que se diz que tem aqui. No caso, é no gato. Realmente, a gente descobriu que tinha. Então, a gente pode fazer todo o esqueleto do gato, separar tudo. No caso da Chamonha Sul, tem os amuletos. Então, a gente pode pegar os amuletos que estão ali dentro, separar, prototipar esses amuletos e deixar tudo intacto. Se você fizesse alguma análise invasiva, certamente destruiria o material, você não teria essa quantidade de informação para poder estudar e visualizar. A quinta edição do Seminário Nacional de Tomate de Mesa aconteceu nos dias 8 e 9 de abril, no Teatro Unimap, trazendo a Piracicaba grandes nomes da horticultura nacional e internacional. A TV USP foi até lá e traz todos os detalhes para você a partir de agora. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, cada pessoa no mundo consome anualmente 19 quilos de tomate, fazendo com que a sua produção global duplicasse nos últimos 20 anos. Para aumentar e melhorar a produtividade desse fruto, a Universidade Metodista de Piracicaba recebe o 5º Seminário Nacional de Tomate de Mesa, o maior evento do Brasil sobre o assunto, que tem o apoio da Exalc. A TV USP veio conferir todos os detalhes deste evento. Primeiro de tudo, o tomate, a gente tem que separar os dois segmentos de tomate no Brasil, o tomate industrial e o tomate de mesa. Considerando tudo junto, sem sombra de dúvida, é a cultura de hortaliças mais importante que nós temos. Apesar de o Brasil estar entre os 10 maiores produtores mundiais do produto, ainda é preciso vencer alguns desafios. Esse seminário, já é o 5º que nós realizamos, tem esse objetivo de trazer aqui profissionais de todas as áreas científicas e mesmo do mercado para discutir quais são os gargalos, quais são as possibilidades de vencer esses gargalos. E durante dois dias nós temos aqui especialistas do Brasil e do exterior buscando soluções para os problemas que afetam a tomate de cultura brasileira. E um dos pontos importantes é que nós precisamos avançar em termos de produtividade. Nós temos uma produtividade hoje oficial, pelos dados do IBGE, que é considerada baixa, em torno de 65 toneladas por hectare. A nossa meta é atingir a média dos bons produtores, porque nós temos em tomate de mesa produtores que estão produzindo mais de 100 toneladas. As dificuldades são grandes, de clima, incidência de pragas, de doenças. E tem também a questão do mercado, que aqui será discutido. Nós temos hoje problemas, que será tema do último painel desse evento, em que nós vamos discutir a questão da mão de obra, que é extremamente escassa, a gestão da cadeia, que nós precisamos profissionalizar essa cadeia cada vez mais, que os agricultores se conscientizem de que eles estão num negócio, que eles precisam gerir bem seus negócios para ter maiores lucros. E também nós temos o grande desafio de mostrar à comunidade que se produz um produto de boa qualidade e que precisamos alavancar o consumo. A importância desse evento, que é o 5º Seminário, ela é muito grande para os tomaticultores e também porque o tomate também, o preço está em alta, o produto faltando, por causa da exportação para outros países. Então, os anseios dos produtores estão muito grandes, e também das empresas produtoras de sementes, em estar lançando híbridos que apresentam tolerâncias ou resistências a diversas adversidades. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que que você conhece um pouco mais a partir de agora. Atividades dinâmicas e atrativas que buscam incentivar o senso crítico dos alunos de ensino médio, além de promover a aproximação e a troca de experiências com a universidade. Assim funciona o programa Ponte, uma atividade de extensão universitária da Exalc, criada em 2008. O grande objetivo do programa é fazer com que os estudantes, proporcionar aos estudantes de escolas públicas, principalmente da região de Piracicaba, um despertar para o ensino, para o conhecimento, estimular a curiosidade dos estudantes, isso através de vários temas. O tema, na verdade, ele só é um objeto inspirador, porque pode ser qualquer tema, que a partir dele a gente desenvolve mecanismos de fazer eles pensarem e refletirem criticamente sobre aquele assunto. No atual projeto que a gente está trabalhando desde o ano passado, o tema é ensino médio, biocombustíveis e meio ambiente. São três módulos. O primeiro módulo é o que são os biocombustíveis. Então a gente vai até a escola, trabalha com eles um contexto mais inicial, o que é energia, o que é combustível fóssil, quais são os biocombustíveis, por que procurar alternativas energéticas, né? E faz todo um trabalho de reflexão, divide eles em grupos, cada grupo estuda um biocombustível específico. E a segunda manhã aqui é essa, que a gente está vivenciando, então a gente sabe o que são os biocombustíveis. Aí a gente pega um, que é no contexto aqui deles, de piracicaba, que o principal é o etanol. Então a gente traz eles até um canavial para explicar, a ideia é explicar desde a matéria-prima até o produto final. Então por isso passa no plantio, né? As preparações para plantio, o plantio, as práticas de conservação do solo, os impactos ambientais e sociais, da mecanização, a queimada. Então tudo isso é discutido no canavial. E no segundo momento, que daqui a pouco a gente vai para o laboratório. Ah, então a gente fez a colheita da cana de açúcar e agora ela vai para uma usina. Então simulando uma usina, a gente vai no laboratório e desenvolve com ele o processo de fermentação e destilação do caldo da cana para transformar isso em etanol, que aí vai abastecer os nossos postos de combustíveis. E a terceira atividade, que acontece no terceiro módulo, ele trabalha mais com a questão do porquê, então. Para que a gente usa esse biocombustível? A gente sabe o que eles são, como eles são produzidos, mas então para que e aonde eu vou usar. A gente discute transporte, né? A própria mobilidade urbana, aonde que eu posso, quem pode usar os biocombustíveis, qual a intenção disso tudo. Desde sua criação, o programa já trabalhou com aproximadamente 20 escolas e realizou mais de 200 atividades com estudantes, mostrando que aprender também pode ser divertido. A grande ideia é fazer aulas diferenciadas do que eles têm comumente na escola, então tirar um pouco eles da escola e despertar uma metodologia até de ensino diferente, né? Que não precisa ser só na sala de aula, que a gente faz atividade. E nem sempre o professor falando, por isso que a gente estimula sempre com bastante pergunta para eles participarem, para fazer eles pensarem sobre aquele assunto. A escola acha muito interessante esse projeto, porque ele leva os alunos a campo, saindo da sala de aula e tendo um contato mais com a natureza e mesmo mais prático, atividade mais prática do que eles veem em sala de aula. Então eles tem laboratórios que... Em mais um episódio da série de reportagens especiais sobre a logística no agronegócio brasileiro, você viaja com a nossa equipe até Araguari, em Minas Gerais, para conhecer uma das maiores unidades intermodais da América Latina, responsável pelo escoamento de boa parte dos grãos produzidos no centro-oeste para os portos de Santos e Vitória. Depois de conhecer um pouco da realidade do transporte rodoviário e da área de armazenagem de grãos, nossa próxima etapa é falar um pouco do transporte integrado intermodal, ou seja, que conta com mais de uma modalidade de meio de transporte para o escoamento da produção. Para isso, viajamos até a cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, a fim de conferir de perto a rotina de funcionamento de um dos maiores e mais modernos terminais integrados do país. Em uma lógica precisa e muito bem amarrada, o terminal recebe diariamente centenas de caminhões para descarga automatizada de grãos, que podem ser armazenados em um armazém estático, que serve de pulmão temporário ou mesmo embarcados diretamente para uma das muitas composições ferroviárias que chegam todos os dias para levar grãos e trazer fertilizantes dos portos localizados em nosso litoral. O Leopoldo Gimenez é o gerente desse terminal integrador e vai contar para a gente um pouco sobre a dinâmica de funcionamento da rotina diária aqui do terminal e também da história, o que motivou e como surgiu esse terminal integrador aqui em Araguari. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão. Como é que surgiu a proposta, o que motivou a criação desse terminal aqui em Araguari, Leopoldo? O grande objetivo da VLI é a gente trabalhar com a integração entre portos, terminais e a ferrovia. A gente vê que na ponta de terminais nós não tínhamos um polo concentrador de produção, porque o vagão chegava em diversos clientes aqui, nós tínhamos cinco clientes aqui na região, no caso de Araguari, e nós vínhamos com o trem, nós desmembrávamos o trem, então esse trem vinha com 86 vagões, mandava 20 vagões para um cliente, 15 vagões para outro e para outro. Eles carregavam, nós buscavamos o trem, montávamos de novo essa composição de 86 vagões e iria embora para o porto. Um vagão permaneceu na região de Araguari cinco dias. O terminal de entregador de Araguari veio exatamente para concentrar todos esses clientes em um ponto só, isso é um terminal de alta performance, ou seja, o nosso desenho do terminal que hoje está rodando nesse modelo funciona do seguinte modo, o trem chega, ele carrega o trem, não desmembra, ele vem junto, ele começa a carregar automaticamente com a composição, ele carrega e vai embora para o tubarão. Então ele faz o ciclo que chama de pera, então ele vem, carrega, faz a volta e vai embora. Isso em seis horas. Então nós mudamos o ativo, o vagão que ficava cinco dias parado aqui, para seis horas apenas. Então a gente ganhou demais em ativo, em ciclo de vagão, em locomotiva. Por quê? Nós conseguimos com o mesmo número ativo fazer muito mais volta e garantir muito mais volume. Agora isso mudou um pouquinho também a rotina. Os caminhões que antes vinham e descarregavam cada um, o cliente, vêm todos para cá. Exatamente. Então hoje nós recebemos em torno de 500, 600 carretas por dia aqui. Então com isso nós temos uma estrutura muito melhor para o caminhoneiro, nós temos um entreposto. O entreposto a gente faz a primeira recepção, onde os clientes mandam diversas cotas. Depois nós vamos chamando os caminhões, nós temos um dos terminais de maior performance do Brasil. Então para fazer 600 carretas por dia a gente faz em torno de 30 carretas nós tombamos por hora. Então isso faz com o quê? A gente faz o giro rápido, o caminhoneiro vem aqui, ele sabe exatamente a hora que chega, a hora que vai embora e isso ajuda muito nesse ciclo. Nós concentramos também, então hoje a comunidade não tem tanto impacto que nem antes, que há diversos clientes, influenciava demais a comunidade. Agora não. Agora ele vem, vem para um lugar só, descarrega e vai embora. Então deu uniformidade no processo isso tudo. E qual é o volume gerado aqui de operação? De operação por mês em torno de 500 mil toneladas nós fazemos e no ano em torno de 6 milhões de toneladas. Nós temos uma capacidade estática do armazém, que é uma das maiores do Brasil, de 128 mil toneladas. Isso representa mais ou menos, eu gosto de falar, dois navios comerciais a gente tem de estoque aqui. O Panamá tem 55 mil toneladas, então nós conseguimos ter dois navios aqui e depois para mandar para exportação que basicamente todo o nosso volume vai para Vitória, Porto Tubarão e Vitória. O terminal funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Perfeito. 365 dias por ano. Então é 24 horas, nossa operação, divididos em 3 turnos, 3 turnos de operação, ele roda, está rodando super bem nesse modelo. No nível de automatização? Altíssimo, é um dos terminais mais modernos do Brasil, se não o mais moderno. Então a gente tem uma confinidade muito grande de equipamento. Então garantir um trem que sai aqui em 6 horas é só com confiabilidade de equipamento mesmo, automação, para a gente garantir tudo isso. A malha ferroviária brasileira ainda é pequena se comparada a outros países de dimensões semelhantes ao nosso. Mas dada a sua importância, começa a se expandir rapidamente. Por trás de toda essa estrutura de trilhos, trens e armazéns, existem profissionais com histórias familiares de envolvimento com a ferrovia. E nós vamos conhecer um pouco da rotina de um deles. Vamos até a casa do maquinista Cristiano e sua esposa Joelma. Enquanto tomam um café, eles conversam conosco sobre as particularidades da vida de um profissional da ferrovia. Até a chegada da chamada da companhia para embarcar e puxar a composição. Finalmente chegou a hora do embarque. A empresa ligou avisando e o motorista que vem buscar Cristiano chega. E você vem com a nossa equipe. Nosso destino é o Centro de Comando de Operações Locais da Ferrovia Centro-Atlântica, responsável pela operação ferroviária da companhia. Aqui, o Cristiano faz todos os procedimentos preparatórios para a viagem e recebe instruções. Vencida mais essa etapa, é hora de seguir até o ponto de embarque. Agora eu e o cinegrafista Fábio Torresan vamos acompanhar o Cristiano numa viagem de aproximadamente duas horas e meia a bordo dessa composição. Onde nós vamos conhecer um pouco mais a história do Cristiano e a relação dele com a ferrovia. E você, vem com a gente. Acompanhamos o Cristiano nos procedimentos de preparação da locomotiva e assim que o Centro de Comando da empresa em Belo Horizonte e a unidade de controle local liberaram, começamos nossa viagem até o primeiro ponto de parada para a troca de equipe. Viajamos na companhia agradável do próprio Cristiano e do inspetor Chiquito, além da assessora de imprensa, Roberta. A viagem segue tranquila e chegamos a um pátio de manobras onde precisamos parar a composição por algum tempo, aguardando a liberação do trecho seguinte pela equipe de manutenção. No meio da tranquilidade dessa floresta de eucaliptos, surge a oportunidade ideal para conversar um pouco com o Cristiano. Cristiano, como é que nasceu o teu interesse pela ferrovia? O que te levou a se tornar um ferroviário? Já vem de herança, meu pai foi um ferroviário, uma quinista aposentada, antiga rede ferroviária. Meu avô foi chefe de trem e começou a ir. Eu lembro que quando eu era mais novo, meus 10, 12 anos, a antiga rede ferroviária abre um espaço, como hoje a velhinha também, abre um espaço para a família, os funcionários conhecerem o local de trabalho do funcionário. Eu lembro que na época era uma locomotiva que hoje é o 20, meu pai me colocou na varanda da máquina, eu entrei, imaginei como, meu pai pilotava uma locomotiva grande, a máquina locomotiva grande daquela, não se compara a uma 10 hoje, mas fiquei deslumbrado com aquele ambiente ali e o ar começou a ir. Aí em 2003 a VLE abriu um espaço de aprendiz, fazendo a seleção para quem quisesse entrar na empresa e entrei e teve todo o processo, entrei como off, aprendiz, aí depois off. O off, no caso, é quem faz o quê? É o manobrador, o antigo manobrador, ele executa as manobras do pátio. Aí depois auxiliar, que já é um pulo para a função de maquinista. E começou aí, com meus 10, 12 anos, meu pai me levou lá, me pôs dentro da locomotiva e acho que começou, foi aí mesmo. Aí você comentou, você tem pai ferroviário, avô ferroviário e tem ainda tios e irmãos, não é isso? Isso, tenho dois tios que foram maquinistas, tios, irmão da minha mãe, que foi mecânico de locomotiva. Tenho dois irmãos que são maquinistas, ferroviários, são velhos também. Minha família é velho, posso dizer assim, internalmente minha família é velho. Agora, é uma vida bem diferente do convencional. Você comentava até que eu teria contato com outras áreas profissionais antes, aquela coisa das 8h às 5h. A vida do ferroviário não tem muito isso não, né? Ah, não tem. É. Eu, quando eu trabalhei, né, antes de entrar na ferrovia, eu trabalhava numa fábrica e aquele horário comercial era todo dia acordar às 6h, né? Todo dia bater que ponto, dar 6h às 5h. O domingo, pra mim, quando eu pensava, nossa, hoje é... Vai, segunda-feira é terrível. Hoje, uma das coisas que mais me excita é isso. Não tem rotina, né? Não tem horário. O horário é na programação, na saída dos três, né? E... Tinha comentado aquela vez, mas tem o lado... É pouco, né? Mas tem aquele lado de feriado. Não tem a rotina, mas tem... São os dois lados da boé. Se por um lado você nunca repete a mesma coisa, que tem novidade, por outro lado tem esses desafios também de estar longe da família em datas especiais. Isso, mas é isso, né? Às vezes no dia 31, dia 1º, na virada do ano, a gente tá no trecho aí e vê os fogos de artifício. Mas o amor e o prazer de... A gente supera isso, né? Isso aí é um detalhe, né? Vamos dizer assim. No primeiro trecho da viagem, você comentou comigo ali na cabine que essa é uma composição tricotó. O que é isso, Cristiano? Tricotó é um trem, uma tração distribuída, né? Potência distribuída. Que tudo que eu faço aqui na Líder, as remotas, né? Obedecem. Ou seja, tem mais de uma locomotiva distribuída no conjunto. Em blocos, né? Cada bloco tem duas locos. Tudo que eu executo na Líder, as remotas, obedecem via satélite, GPS. Essa composição aqui tem, então, essa locomotiva principal e quantas outras, né? Essa composição. Primeiro bloco, né? Com duas. Duas locos. Bloco B, duas. Bloco C, duas. Seis locomotivos. Seis locos. Ferrovia liberada, prosseguimos viagem rumo ao nosso destino. Um pátio de manobras na cidade de patrocínio, onde a equipe nos espera. Viagem encerrada. Nos despedimos do Cristiano, que segue para um motel de trânsito, à espera da chegada de outra composição, que vem no sentido contrário, para levá-la até Araguari. Quanto a nós, agradecemos aos amigos de Araguari e partimos de volta a Piracicaba, pois a nossa série tem ainda muito a mostrar sobre os caminhos da produção agroindustrial brasileira. Tchau. 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 Essa edição do TV USP Informa chegou ao fim. Nós agradecemos sua companhia e reforçamos o convite para você também fazer parte deste projeto. Curta, comente, compartilhe, envie suas críticas, dúvidas ou comentários sobre a nossa programação através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos vemos na próxima edição. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.